Olá, hoje vamos falar do novo Halo e dos Lego móveis da Motorola. Bem-vindos às WAM News. Começando por hardware, PhoneBlocks é uma campanha criada pelo designer holandês Dave Hackens, que defendia a criação de um smartphone modular, onde as peças de telemóveis já não usadas podiam ser recicladas e transformadas em novas peças que encaixavam neste novo dispositivo. Assim, os utilizadores também poderiam escolher o que melhor queriam. Um dispositivo com uma bateria melhor, com mais espaço, com mais processamento ou com mais memória. A Motorola pegou no conceito e depois de um antecessor módulo ter vendido à Google por 4.9 milhões algumas patentes, a Motorola está a trabalhar com Dave Hackens neste conceito. E o Project Ara, segundo Paulo Eramenko, a Motorola já está a trabalhar com Hackens para juntar uma comunidade e voluntários para desenvolver os primeiros módulos para o equipamento. Tendo uma visão de fazer para o hardware aquilo que o Android fez para o software. Abrindo barreiras e ajudando na evolução progressiva da tecnologia. O primeiro protótipo estará disponível para empresas, startups ou developers ainda este ano. E para os glosses, alguns na Coreia começam-se a trabalhar em Senti, um acessório para smartphones que em vez de notificações, manda cheiro a bacon. Este acessório custa 5 dólares para 100 descargas e, em conjunto com uma aplicação, manda a essência para o ar em conjunto com uma luz LED. Embora ainda não haja notícias sobre o lançamento para a Europa, já existem notícias que os chás disponíveis para além do bacon serão rosa, menta, pau-de-canela, café, caril, jasmim, lavanda, maçã, coco, morango, sopa de milho e uma edição limitada, Korean BBQ. Para fechar hardware, a Nvidia anunciou oficialmente a data de lançamento da GeForce GTX 780 Ti, que terá o chip GK110 da Titan, 6 GB de RAM, um aumento nos cloques e o preço de 699 dólares no dia 7 de novembro. Passando para a software, o Facebook lançou uma nova atualização para a aplicação Messenger, que lhe dá um novo visual e nos deixa ver se os nossos amigos estão no PC ou em telemóvel. Esta atualização está apenas disponível para alguns dispositivos e o processo de atualização será gradual. A Nvidia lançou os novos drivers 331.65, que traz uma série de adições de peso. Para quem tem a consola Nvidia Shield, estes serão os drivers que adicionam suporte oficial para GameStream. E para os comentadores de videojogos, será possível agora capturar através da ferramenta ShadowPlay Video Capture, que constantemente grava os últimos 10 a 20 minutos em Full HD num fecheiro temporário, dada a opção do utilizador de os manter ou não. Estes novos drivers também prometem um aumento de performance em até 19% para as GeForce de geração 400 para cima. E as gráficas de geração 700 e E690 terão um aumento de até 12% em Battlefield. Para os detalhes sobre as novidades nesta atualização, na transcrição poderão encontrar os links. Antes de gaming, pensem nisto. Sabem o que é assustador? Ter um SSD na minha mão. Mas não é um Solid State. É um Solid Snake Drive. Onde é que eu o comprei? Na Amazon. Como é que comprei os preços nas lojas Amazon à minha volta? TropicalPrice.com Vão já a TropicalPrice.com e comecem a poupar. Saltando para gaming, a Microsoft confirmou que Halo Spartan Assault será lançado para Xbox One e Xbox 360 em dezembro. Halo Spartan Assault é um shooter com vista de cima para baixo como no GTA 2. E na versão para consoles, são adicionadas mais missões, inimigos, habilidades e um modo cooperativo online. Para os amantes da Command & Conquer, a Electronic Arts anunciou que a versão free-to-play será cancelada. Após ter deixado claro que o cancelamento foi devido ao público não querer aquele jogo e que todos os jogadores da beta receberão o seu dinheiro de volta, a EA Games anunciou também que irá fechar o estúdio Victory Games, onde o jogo foi criado. A Telltale revelou alguns detalhes da segunda season do jogo Walking Dead e confirma que, para além de continuarmos a história de Clementine, uma órfã abandonada depois do zombie apocalypse, esta season será dividida em 5 episódios e já está disponível para a pré-encomenda na Steam por 20,69€. E para terminar, a Rockstar anunciou o primeiro DLC de GTA V, que será gratuito e inclui apenas para o modo online novos veículos de praia, novas armas também disponíveis em single player e novos trabalhos online, como gang attacks, survivals, last team standing, dead matches, corridas. Este DLC ainda não tem uma data de lançamento e Rockstar tem adiado os outros DLCs devido aos erros que tem havido na versão online. E por hoje é tudo. Eu sou o Xolo e vocês estiveram com a Zoal. E aí E aí E aí Amém.